Hoje é dia de relato sobrenatural e o relato que vamos ouvir hoje é da Gisele Paganotto do grupo Promoter Channels. A Gisele Paganotto do grupo Promoter Channels A Gisele Paganotto do grupo Promoter Channels Para mim era normal ver um espírito ou ouvi-los, mas nem todos da minha família acreditam na existência do sobrenatural. Cresci com minha mãe contando sobre espíritos que ela via, sobre lobisomem, bruxas e ela entendia que eu enxergava o que os outros não viam. Para eu ver era normal e escutar era aterrorizante, mas mesmo assim era de fato corajosa, pois logo comecei a estudar e voltei a analisar fotos e vídeos do sobrenatural. Mas não gostava muito de ouvir as vozes numa transcomunicação, por base de um equipamento chamado Spirit Box, que se trata de um rádio modificado para escutar o outro lado. Então, naquela sexta-feira noite, terminei meus afazeres domésticos e fui assistir as novelas e o reality. Em certo momento, eu senti como se algo estivesse me observando, estava atrás de mim. Então, continuei a assistir a TV, mas eu estava incomodada com algo. Levantei-me e fui tomar um café até a outra mesa. Era quase meia-noite e estava sem sono, então resolvi continuar assistindo TV. Quando olhei no relógio, era exatamente meia-noite e resolvi desligar a TV e subir para o quarto para dormir. Mas senti que não estava sozinha, e então eu resolvi olhar para a janela de um quartinho onde fizemos de dispensa ao lado da cozinha. Deparei-me com um ser pálido e sem rosto, vestindo uma roupa preta. A blusa parecia igual uma cacharrel. Ele estava ali me observando, mas eu fiquei paralisada sem entender o que era de fato aquilo. Naquele momento, eu voltei e falei para mim mesma, não demonstre medo. Continue e finja que nada está ali. Meu coração estava acelerado, enfim, estava com muito medo. Medo de olhar para trás e aquele ser está ali ainda. Eu logo pedi para que os seres de luz me protegessem, e eu me virei e olhei com muito medo para a janela, mas não estava mais lá. Apaguei as luzes e subi a escada. Senti que tinha algo me acompanhando. Apaguei as luzes da sala e fui para o quarto para dormir. E foi aí que eu escutei os brinquedos da minha filha tocando na sala. Meus filhos mais velhos escutaram, e não acreditaram. Ficaram com medo. Fiz uma prece como faço todos os dias. Durante dois meses fiquei com medo de descer na cozinha à meia-noite. Hoje, não sei o que era, mas só de lembrar da afeição do ser sem rosto, me dá um certo medo. Não sei o que era, mas algo queria que eu tivesse a oportunidade de ver e de entender. Que nem tudo é um espírito. Até nossa próxima história. Tchau, tchau.